Na palma da mão Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo Ninguém vai separar a gente Jogou a mão em cima Não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar E deixa quem quer dizer que acabou Só você faz meu mundo girar É por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Outra vez é por isso que eu vou te amar Contra todos eu vou te amar Jogou! Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém vai separar a gente Eu vou te amar Por isso que eu vou te amar Outra vez contra a dor Eu vou te amar Mais uma vez Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém vai separar Te amo